Estante do avião, Juju Saúde, minha linda Saúde de novo, maravilhosa Da mamãe Ó, Juju, ali ó Tá ventando pro avião Eita Vovô vai descer É o avião, é? É, tô querendo olhar o avião É, esse é Juju É, esse que é o Datan Tá chegando o Rio É o próximo Datan, São Paulo É, o Brasil É, esse é do Rio É, esse é do Rio É, o próximo Datan já é da mamãe É Ele vem com o Brasil Juju, vem, vem, vem Vamos sair aqui, minha Vai sair ali, ó Oi, Juju Eita Oi, Vovó, Jujinha Ai, ela vai lá, dá um abraço Nela, corre Ai, ela vai lá, dá um abraço 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 Obrigado.